Ó, tá quase terminando, já colocou a lixa, já lixamos, agora fazer os furos pra colocar o... Parafuso. Os parafusos novos. Então vai lá, se você consegue achar aí. Vou fazer o furo aqui, o primeiro furo é esse daqui, ó. O minho furo, hein? Deixa eu ver, o segundo é aqui, ó. Opa! Isso bate com a mão em cima, Zé. Isso, ó. Tá vendo? É mais pra trás? É, mais pra trás. Aqui. Chega o segundo furo. Aí, cara forte, véi. Vê, você ganha, véi. Corta o furo. Ó, então depois só, agora aqui. Aqui, agora aqui já vai ser mais difícil. A referência é só você colocar aqui, ó. Dá uma levantada, né? Entendeu? Ah, apareceu aqui. Apareceu aí, e aí apareceu aqui, né? É. Aí, ó. Entendeu, carinha? Como é que é fácil? Levanta aí de novo, mostrar pra você como é que faz lá. Você vem por aqui e marca. Vem aqui e marca. E fura. Fura. Ele aqui é só aqui. Aí, ó. Fácil. 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 Uma mão com a seca. Meu porco. Esse parafuso é bom? Eu acho que é. Eu nunca testei ele, mas deve ser bom. Parafuso é parafuso. É, parafuso é parafuso. Ele é bonito, ó. Chique. Ficou. Ficou. De chaveado. É, chaveado. Então, vamos colocar os parafusos já? Bora. Olha, eu vou te ajudar a tirar as portinhas aqui, ó. Eu não consigo. Deixa eu deixar aqui, ó. Eu faço. Pronto. Não acerta o buraco nunca. Chique. Vai, acho que é da hora, hein? Acho que é da hora, hein? Se fosse azul cromado, hein? Nossa, se eu pegasse aquele parafuso da Indéfinite. Ah, aquele lá ia ficar da hora, hein? Aqui e o último parafuso. Show de bola? Sim. Olha, parafuso novo, tudo novo. Esse aqui de frente, aqui de baixo. Aê, carinha. Agora sim. Pronto, skate, ó. Ficou top. Agora só andar. Agora só andar. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam do Shape Kulisha Nova. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.